Concurso dos Correios, edital 2024, data de provas coincide com outros editais. Se eu dou o like, ativa notificações, chega mais. Pessoal, eu estava vendo uma matéria sobre esse assunto, né, que as provas dos Correios acabam conflitando aí com outras provas. Mas essas provas, pessoal, assim, não é um concurso midiático, não é um concurso em nível nacional. Então, logo, não vai surtir tanto efeito assim. Na verdade, né, essa matéria que vi é só para dar hype mesmo. São nove órgãos que terão suas respectivas provas realizadas no mesmo dia do concurso dos Correios. Eu acredito que as provas dos Correios vão manter a data prevista no cronograma. Mas tudo pode acontecer, é apenas minha opinião. Não vejo necessidade de mudar a data da prova. Não vejo, porque se mudar a data da prova, vai atrasar mais aí no edital. Tá bom? Então, eu estava vendo a matéria aqui. Então, olha só as provas que vão ser aplicadas aí no mesmo adato que o concurso da prova dos Correios. Tribunal de Contas do DF para procurador. Sim, pessoal, a galera que vai fazer para procurador... É... Pô, Tribunal de Contas do DF, bem melhor, né? Bem melhor. Regime estatutário. Aqui no dos Correios, não. Aqui no dos Correios, você não vai... É CLT. Tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, oficial de justiça, que é assim. Aí você tem que botar na balança. Qual é o melhor? Correios ou TJ? Eu escolheria o TJ. Regime estatutário. Sem comparação, né, pessoal? SPCINE, analista de dados, analista de difusão, analista de informação, analista jurídico. Aqui também, eu sei que o SPCINE, tem aqui para a área de TI, né, analista de dados. Cargo, tem a área de TI também em Correios. E tem aqui para a área jurídica também, o SPCINE, assim como os Correios. Mas aí você coloca na balança, vê qual é o mais vantajoso para você. Tem o PB Saúde. O PB Saúde, é assim, a queda da saúde. E eu acho que é melhor. Tem aqui também o Tribunal Regional do Trabalho, de Sergipe, bem melhor também. Não tem nem comparação. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, TJMT, também é melhor. E o ISS Cuiabá MT, ACFOR, o Ceará e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Isso aí é a escolha de cada um, pessoal. Esses concursos aqui, são concursos locais, concursos, não é nível nacional. Porque se fosse nível nacional, certamente os Correios não iam colocar uma data que conflitasse com essas provas. Então, acho que não vai gerar tanto impacto assim. Claro que vai pegar uma galera desse bolo aí, óbvio que elas se interessam em fazer os Correios ou vice-versa. Mas assim, nessas horas você tem que ver qual é o melhor para você. Porque não tem como abraçar o mundo inteiro. Não tem como, né? Fica inviável querer abraçar o mundo inteiro. Mas assim, pessoal, isso aqui é apenas a minha opinião sobre os Correios, tudo, materiais para download. Link na descrição dos comentários, só pegar o seu. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, espero aí ter te ajudado. E bora para cima, vamos partir para cima para conseguir excelentes resultados aí nessas provas. Até a próxima, fui! Tchau, tchau!